Pará-tipo, Pará-tipo Eu fui às douradas e patri Pará-tipo, Pará-tipo E quase não volto mais aqui pra ver bem Veja-se esse Pará-tipo, Pará-tipo Eu conheci uma espanhola natural da Cataluña Queria que eu toques castanhola que pernas e toral Caramba, caracolha, sou do samba, não me amores pro Brasil Eu vou fugir de sua conversa, mole, para boi, doi Pará-tipo, Pará-tipo Eu fui às douradas e patri Pará-tipo, Pará-tipo E quase não volto mais aqui pra ver bem Veja-se esse Pará-tipo, Pará-tipo Eu conheci uma espanhola natural da Cataluña Queria que eu toques castanhola que pernas e toral Caramba, caracolha, sou do samba, não me amores pro Brasil Eu vou fugir de sua conversa, mole, para boi dormir Pará-tipo, Pará-tipo Pará-tipo, Pará-tipo 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 Pará-tipo